O meu São Benedito foi um santo cozinheiro, também foi maçambiqueiro da Santa Virgem Maria. Meu São Benedito foi um santo cozinheiro, também foi maçambiqueiro da Santa Virgem Maria. Então é como fazer uma entrevista, cinco entrevistas sobre o primeiro do pai da mãe de São Benedito. Primeiro tem que ser da vida dele, porque depois dele foi que a família de São Benedito nasceu, aí apareceu, para daí entrar na vida de São Benedito. Então, foi acrescentado muita coisa nova no capítulo da obra já publicada há alguns anos, a devoção de São Benedito. Em nenhum país do mundo é tão grande e servoroso como no Brasil. Nem na Itália, a Sicília Pátria do grande Taumaturgo ainda era beato. Não havia subido as honras dos altares com a canonização. E já São Benedito possuía igreja e confraria em todos o nosso país. Uma da irmandade mais antiga do mundo, em honra à devoção de São Benedito, foi a da Bahia de Portugal. E veio a nós esta devoção providencial e admirável. E está hoje enraizada no coração de nossa gente, do norte ao sul desta terra de Santa Cruz. São Benedito é querido e invocado com servor e singular. As nossas tradições, o nosso folcloro, a nossa escandiga é linda e traz o nome do santo preto. Mas é verdade, há por aí muita superstição e clandice falso em torno à devoção a São Benedito. Todavia há de se desaconselhar um bom uso. Por quê? Há abuso. Há quantas almas esta devoção não salvou? Quantos pecadores já não converteu? O que há? Muita devoção em torno ao santo querido. Mas a superstição também pode prejudicar muitas vezes a vida de São Benedito e pode levar a imitação e uma piedade mais convicta e verdadeira sem qualquer superstição. Mas eis a finalidade de São Benedito que leva aos seus devotos e estimule na virtude. Primeiro, no lar, o santo preto, diz o ofício litúrgico de São Benedito. Benedito que pela sua cor preta ele foi chamado santo preto. A família de Benedito era descendente da África, oriundo da Etiópia. Os avôs do santo eram tipo legítimo dos africanos. E daquela região, Benedito nasceu com aquela cor dos nascidos da África. Mas houve época que quis atribuir a ele uma cor morena quase branca. Mas o fato é que Benedito era mesmo de raça africana, preto. Era também santo em Lisbão e Santa Efigênia. Mas muita glória deram ao Senhor e à igreja. E a igreja nos ensina não olhar para a cor, a posição social, a vida maravilhosa e edificante de seu glorioso São Benedito. É uma prova que Jesus Cristo é rico de sua graça aos pequeninos e humilde de coração puro para a santidade. Não conte riqueza, honra, prazer e muito meno à cor. Benedito preto, filho de escravo pobre, é o santo venerado por todos o nosso Brasil. Deus exata aos pequeninos. Agora nós vamos passar pelo país cristão. País cristão. Humilde a mais humilde possível e foi a origem do santo. Ele era filho de Cristovão Manasséria e de Diana Larcan. Descendente de escravo e trazido da Etiópia para Cecília. O pai foi escravo de um rico senhor, Vicente Manasséria. E dele receberam o sobrenome de Ana Arcan ou Larcan. Embora nascida de escravo, foi libertada por um cavaleiro da casa de Lanza. Alguns historiadores dizem que Lanza é o mesmo que Larcan. Mas é como os escravos tomavam o nome do seu senhor. Aí ela veio chamar-se de Ana Larcan ou de Lanza. Unido pelo laço do matrimônio, Cristovão Manasséria e de Ana Larcan viviam como bom cristão, fiéis à lei do senhor. Humilde no processo de um trabalho de beatificação de São Benedito. lêsse que sua mãe era doce, pacífica, de maneira graciosa, amave, modesta, devota, fervorosa do Santíssimo Sacramento e extremamente, sobretudo, caridosa para com os povos. E Cristovão também era de vida fervorosa. Vivia para Deus a família e o trabalho. Diariamente rezava o rosário e ensinava quem trabalhava com ele. E mereceu a confiança dos patrões pela honestidade e retidão que ele caracterizava no trabalho, como o patrão lhe permitia. Dispô de algum bem e ele dava generosamente aos pobres. Com que santa alegria! Ele podia socorrer os pobres e os infelizes. Mas os invejosos, vendo a situação de Cristovão, caluniaram ele num acusado de roubo. E afirmando que com o protesto de esmola, desfalcava os bens da fazenda. E de um dia para o outro, o honesto feitor, se viu disposto de sua função de uma maneira vergonhosa e humilhante. Mas a justiça de Deus não falha, o negócio de manazera já se complicava. As terras já não produziam como antes. Morriam os animais no campo. Praga e doença ia levando a ruína as plantações e os animais. O injusto patrão logo percebeu a causa e viu a injustiça feita. Antes de prejudicar a fazenda, mandou chamar Cristovão e reentregou no ofício com mais poder e autoridade do que antes. E ele tomou outra atitude. E deu aos cravos piedosos e fiel toda a liberdade para socorrer a quantos pobres viessem ali bater à procura de um abrigo ou de pão. Ah, Cristovão sentiu-se feliz. E diz, agora não haverá um enxeliz que nele não encontrasse um pai carinhoso e bom. E deu muita esmola aos pobres. Os bens de manazera se multiplicaram. Deus abençoa a quem socorre os pobres. Agora levamos pelo primogênito. Era tão pura aquelas duas almas dos pais de São Benedito. que logo após o matrimônio resolveram fazer como um acordo, um voto de castidade. Viveram ambos na penitência, no trabalho e na oração. Cristovão aconselhou eles a ter filho. E prometeu a liberdade para eles. Resolveram seguir o conselho do patrão. Pelo ano de 1524 de Andalá Arcan, deu à luz. Seu primeiro filho. E no batismo, o padrinho. Foi um parente de Manazé, que era o patrão beiro. Deram-lhe o nome de Benedito. Fruto de uma benção especial de Deus. E o nome era um preságio de muita santidade. Benedito. Bendito. Abençoado. Benedito nasceu livre. Conta as condições, é livre também. Redemido pelo sangue de Jesus Cristo. O pique-rucho impressionava todo. Pois ele é preto. Mais os traços do seu rosto. Era delicado e fino. E nele havia uma ternura que dizia. Negro mais formoso. Formação cristã. Diana é virtuosa. É a santa mãe de Benedito. Foi o anjo da guarda que soube educá-la no caminho da santidade. A filha de escravo era rica da graça de Deus. E soube transmitir ao filhinho. Uma virtude nada mais do que a mais terra e idade. O pai lhe ensinava a recitar de joelho. O pai nosso e a ave Maria. E ele foi aprendendo os rudimentos da fé e sempre se mostrou educado, recolhido e humilde. Que tudo admirava o seu modo de trato a favela distinto. Que mais parecia de gente fina do que um pobre filho de escravo. Dele podia se repetir o que lhe dizia de Cristo. Crescia em sabedoria, idade e oração diante de Deus e dos homens. Família abençoada. Nada exerce maior influência na educação dos filhos como o exemplo do pai. O bom Cristovão e Diana, repartindo o tempo, a oração, o trabalho e a educação do seu filho, vivia santamente. Benedito ia a igreja levada pela mão paterna. A mãe lhe ensinava respeitar a casa de Deus, participar com devoção da santa missa, as devoção da paróquia, as devoção predileta da família, que era a Eucaristia e Nossa Senhora. Diana e Cristovão comungavam com muita frequência e procuravam transmitir ao filho. A felicidade, a oração, a piedade dos pais, causavam uma grande impressão naquela alma infantil, as mortificações. A mãe, obra piedosa, proposta pela igreja e pelas famílias. E na quaresma, praticavam a penitência. Mas Benedito ainda, menino, na medida do possível, acompanhava o seu pai na oração da austeridade. Diana e Cristovão tiveram outros filhos, Marco, Baldassara e Fradela. Fradela casou-se com um tal Antônio Nastassi, escravo de Vicente Nastassi. E entre os filhos deles tiveram uma menina chamada Violante, que se tornou uma religiosa na Orde Terceira Regular de São Francisco. Tendo mais tarde, recebido o hábito da mão do seu tio São Benedito. Aí ela chamou-se Soror Benedita, não era mais Violante. E viveu 70 anos em oração e penitência. E morreu em Palermo, com fama de santidade. Ainda em vida, informaram alguma testemunha, que a vida de Soror Benedita, enquanto não possuiu uma biografia completa, família abençoada, de pai e filho virtuoso. Amém? Amém? Amém!